Sem você eu não sou capaz, sem você eu não tenho paz Meu desejo é estar com você, o tempo inteiro é só você Volta pra mim, volta pra nós, volta pra casa Sem você não sou nada Todo tempo sinto seu cheiro, lembro seu rosto, seus cabelos Seu olhar no meu olhar, nos prepara pra nos amar Volta pra mim, volta pra nós, volta pra casa Sem você não sou nada Todas as histórias de amor, o tempo não apagou E não apaga, não apaga, volta pra casa Volta pra casa, volta pra casa Sem você não apaga, não apaga, não apaga, não apaga, não apaga Em o que você faz, e minhas recordas, só você e eu que estamos Assinto não temos mais, nós, aonde vamos? Vivo a inquietude, deve passar assim os dias Meu céu é só feliz, e minha vida é tão vacia Volta pra mim, volta pra nós Volta pra casa, você não sou nada Essa história de amor O tempo não apaga Não apaga Volta pra casa Volta pra casa Força meu coração Que perde seu pedra Se você não sou nada 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 Sei que não vou te esquecer A gente precisa se entender Não quero por tudo a perder Vem me fazer feliz Amar você me faz sonhar Vem fazer as pazes ao luar Com futuro a planejar Eu te quero só pra mim Volta pra mim Volta pra nós Volta pra casa Se você não sou nada Se você não sou nada Essa história de amor O tempo não apaga Não apaga Não apaga Volta pra casa Volta pra casa Força meu coração Que perde seu pedra Se você não sou nada Se você não sou nada Se você não sou nada Tchau, tchau, tchau